Olá pessoal, hoje nesse vídeo vamos falar sobre as PANCs, que são as plantas alimentícias não convencionais. PANCs são plantas que encontramos facilmente e que a maioria das pessoas não se dão conta da sua função alimentar. Muitas são consideradas matos espontâneos, ou seja, plantas que crescem espontaneamente nos nossos quintais, quais temos a mania de considerar daninhas e retirar, sem qualquer utilização posterior. Hoje neste vídeo vou apresentar para vocês algumas plantas PANCs. Quem sabe você não tenha alguma delas aí na sua horta. A primeira delas é a Beldruega. Suas folhas apresentam um sabor picante e pode ser consumida crua em saladas, picles, bolinhos, em omeletes, sanduíches e farofas. A Beldruega possui propriedades diuréticas e ajuda nos movimentos peristálticos do intestino. Cresce em solo rico em matéria orgânica, portanto, ter ela crescendo espontaneamente em sua horta é um bom sinal. Este é o caruru, também conhecido como amaranto. É muito rico em ferro, suas folhas podem ser consumidas, porém somente cozida. As sementes torradas são deliciosas em saladas e sucos. Geralmente é encontrada em locais ricos em matéria orgânica, portanto, é uma planta indicadora de solos bons, ricos em potássio e bem drenada. Já este é o dente de leão. É uma planta espontânea, típica de inverno. Suas folhas têm um sabor amargo e podem ser utilizadas em saladas. Devem-se usar as folhas mais jovens, pois as mais velhas são muito amargas e duras. O dente de leão possui propriedades digestivas. Esta é a serralha. Parente próximo do dente de leão, porém possui um porte maior. Pode ser consumida em saladas ou refogada. Propaga-se exclusivamente através de sementes e vegeta nos períodos de inverno e primavera. Já este é o mastruz, ou erva de Santa Maria. Possui propriedades vermicidas e é utilizada popularmente como inseticida doméstico para afastar pulgas. Propaga-se exclusivamente sobre a forma de sementes. As folhas são usadas como condimento, principalmente no México, como para temperar pratos à base de feijão, cogumelos, milho verde e outras sopas. Já este é o mentruz. Possui sabor bem mais picante que a beldruega. É consumido na forma de saladas e para temperar aguardentes. Cresce frequentemente na região sul do Brasil e propaga-se apenas por sementes. Não deve ser confundida com a planta mastruz. Já este é a orapronobis, uma das plantas mais conhecidas entre as não convencionais. Ela é encontrada com abundância no sudeste. Ela é trepadeira, desenvolve-se em vários tipos de solos e climas. É de fácil cultivo e tem alto valor nutricional. É rica em vitaminas A, B e C, fibras e fósforo. Suas folhas podem ser consumidas secas ou frescas, cruas ou cozidas e até acrescentadas à massa de pães. Já esta é a bertalha. Ela é uma trepadeira de caules verdes e suculentos. É parecida com espinafre. Ela é rica em vitamina A, além de nutrientes como vitamina C, cálcio e ferro. As folhas e os ramos devem ser consumidos logo após a colheita, refogados ou em substituição à couve ou ao espinafre. Pode ser usada também em omeletes e tortas. Esta é a taioba. Comestíveis e saborosas, as folhas dessa planta já foram bastante apreciadas na culinária mineira, mas acabaram sendo esquecidas ou substituídas com o passar do tempo. É rica em vitamina A, B e C e em minerais como cálcio e fósforo. Uma dica é prepará-la refogada. Por conter ácido oxálico, a planta crua pode causar irritação na boca. Mas atenção, existem muitas plantas da família das aráceas, muito parecidas com a taioba, porém não comestíveis. A planta cresce melhor na sombra e em locais úmidos. Este aqui é o jacatupé, planta rústica e de cultivo simples. Adapta-se facilmente a diferentes regiões brasileiras e é conhecida também como feijão batata. Grande fonte de proteínas chegou a ser comercializada em mercados, mas desapareceu devido ao consumo de vegetais convencionais. As raízes são a sua parte comestível e podem ser preparadas cruas ou cozidas. Este daqui é o feijão guandu. É uma leguminosa de sabor potente, é altamente resistente a climas secos e solos pobres, rico em proteína e carboidrato. Este daqui é o peixinho, também conhecido como lambari da horta e orelha de lebre. Por sua textura peludinha, as folhas ficam deliciosas quando empanadas e fritas e remete ao sabor do peixe lambari. Existem uma grande infinidade de plantas punks. Estas foram algumas que escolhemos para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.